Bom dia meu povo, aqui é o Nefasto Plantio mais uma vez, com a graça de Deus, Ele nos proteja sempre, mais um dia abençoado aí, e hoje pessoal, estou muito feliz, hoje pessoal, nós vamos dar o início a nossa série de Alporquia, é isso mesmo, nós vamos dar início a nossa série de Alporquia. Aí vocês falam, Nefasto, que série é essa? Pessoal, nós estamos lançando uma série de identificação de frutíferas que possa fazer Alporquia nelas, porque como vocês já sabem, a jubuticaba, outras plantas aí não aceitam esse método de Alporquia, e nós vamos estar fazendo aí em várias frutíferas esse processo, E aquelas frutíferas que der certo, nós vamos estar trazendo aqui para vocês, e provando que realmente funciona. E aquelas frutíferas que não produzir, que não criar raiz, no processo de Alporquia, nós vamos dizer também aqui a vocês. Nós já fizemos várias Alporquia, várias frutíferas espalhadas aí no sítio da minha casa, em outros sítios vizinhos aí, e hoje estou trazendo a vocês aí a minha primeira Alporquia, da nossa série, Alporquia, que é a Alporquia de limão, limão siciliano, e estou trazendo aqui, para vocês conferirem, como vocês podem ver aí, ó, aqui é o pé dele, como vocês podem ver, Aqui é onde a gente fez o nosso método de Alporquia, como vocês podem ver, ele está meio seco, porque tocaram fogo, por aqui ó gente, tem gente que não gosta da mata aí, toca fogo, Mas como vocês podem ver, ele já está todo também, é, é, estourando, como vocês podem ver aqui, aqui, é um limão muito cheiroso, muito bom, muito cheiroso gente, e hoje pessoal, nós vamos estar trazendo aí, essa foi a muda, que nós escolhemos, Será pessoal, que está feita a nossa Alporquia, vamos conferir agora, Eu já tinha visto aqui, viu gente, lembrando, de mês em mês, essa porquia durou dois meses, gente, mas, Aí, o mês passado eu vim aqui, reabri, e molhei, está entendendo, quando você fizer, você molha, não deixe ficar seco não, Será que está, Que funcionou gente, ou não, Tcharam, Realmente gente, funcionou, como vocês podem ver aqui ó, não é truque, não é mentira, realmente, está toda enraizada, E é isso aí gente, confirmado, E é isso aí gente, confirmado, Limão eiro, Realmente, Pega bom mesmo, Daquele jeito, como vocês estão vendo aí ó, Olha que maravilha, Olha aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, Está confirmado, que realmente, 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 o limão, Pega pelo processo de Alporquia, O processo de Alporquia, gente, é um processo muito antigo, não é feito agora nas frutíferas, É um processo muito antigo, E, Está confirmado, Você pode fazer aí, nas cítricas, Que, Bastante fácil, Temos várias frutíferas, E, ao longo do prazo, Nós estaremos trazendo aqui, a vocês aí, Para vocês acompanhar, se realmente, Funciona, Ou não funciona, E é isso aí pessoal, Espero aí, que vocês tenham gostado, Se tiver gostado, dá um joinha, Compartilha com as amizades, Se inscreve no canal aí, Para ajudar, Vou estar levando agora aqui, Para fazer o último processo, Que é o processo de plantio, Nós vamos aprantar agora, ela, Num vaso, Aguarda aí só um momentinho, E até já, Voltando aqui pessoal, Dando continuidade, Ao vídeo, Nós já, Aplantamos, A muda de, Limão Siciliano, Como vocês podem ver aí, Nós demos, Uma paudada em cima, gente, Aqui ó, Botei, Essas duas telhas, Aí em cima, Tô pensando, Em botar outra aqui ó gente, Porque, Como vocês, Sabem né, A planta é, Um ser vivo, E, Aqui tá, Como se ela tivesse passado, Por uma cirurgia, Tá me entendendo, Ela vai precisar se recuperar, E, Nesse período de recuperação aí, Não, Não é muito bom, O sol, Tá atrapalhando, Ela não, De seu desenvolvimento não, Já botei duas telhas, E depois, Vou botar mais um aqui, E é isso aí pessoal, Vou ficando por aqui, Quem gostou, Dá um joinha, Se inscreve no canal, Me ajudar, E é isso aí, Compartilha com as amizades, Pra finalizar o nosso vídeo, Tchau tchau, Tchau,